Oi gente, Carlos Paulino aqui, no segundo vídeo da série sobre a trilha sonora do jogo GTA Vice City. Hoje a música é da Fat Larry's Band, o nome da música é Act Like You Know. Vou fazer primeiramente o groove lento, depois vou fazer um pouco mais rápido, só no contrabaixo, e depois vou executar o groove juntamente com a base da música. Espero que vocês gostem e vamos cada vez mais tocar e aprender mais juntos. Valeu, um abraço! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí